Música Olha só meus amigos, acompanha aqui os vídeos de museu de saída para a casa Rodrosa, muito cedo. A mãe resolveu ir lá fazer uma visita amiga. E aí é cedo porque tem outros compromissos. E aqui como é? Como é que vai pai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Aí está levando o que para a Rodrosa? Limão, banana. Isso aí. E o bairro tudo bem? Como é que vai? Cheiro bem. Tudo bem, graças a Deus. Os cachorros queriam ir também, mas aí não tem como. Só se fosse a pé ou de bicicleta. A gente vai de bicicleta e vamos. Feito. Ou seja, ainda é cedo, acho que não é nem 6 horas da manhã. Rodrosa vai ficar até surpresa. É, mas pode descer para você com uma janela em casa. Exatamente. Estamos indo mais cedo porque se for um pouco mais tarde a Rodrosa não vai estar em casa, gente. Vai estar na roça ou mesmo procurando do cu, pescando nos viachos. E aí dá gente que disser assim, Rodrosa não vai não. Eu acho que é bom quando eu não puder assim. Se parar com a minha vida é pior. Muita gente está aqui que vão levar a partir de capital, chega lá e morre cedo. E a verdade, verdade, de meio que se conhecia, tem que mudar, tem que ir preso, tem que ver quem. Não é cedo. Está certo, meus amigos. E acompanhe o vídeo que vai ser bom demais. Vamos ver se a Rodrosa ainda está em casa. Acompanhe o vídeo. Deve ser da fogueira. Também tem gente O Aleluza está acordada já Tá dizendo que já chorou, suou Sabe o que foi O Aleluza anda chorando assim tão fácil Ainda mais de manhã cedo Pensar no que é ruim pra que É porque se passa muitas coisas Agora está caindo Se passa muitas coisas Não, aí os caras querem tomar E o que foi o Aleluza? É muita coisa que está se passa É meu amigo Tá bom Mas o choro o que foi É porque chora de novo Deixa passar ali Passar o que? A filmagem Não Bora entrar? Pronto, então fala das coisas alegres Das coisas boas É Coisa que eu vou te arrumar Matar o leitor pra nós cener um pedaço E isso é assado Vai rebom assado Minha avó de novo está mais forte aqui Acho que está De comer gongo acabou Os gongos já se foram O gongo era bom O gongo com farinha e fogo O gongo é bom demais A família que é com a manhã Vê que você ganhou os 5 quilos Com essa ideia do gongo Cadê a banana e o limão? Tá bem Tá bem Eu vou tirar daqui Pronto E cadê o fogo lá? Ele foi pra história antiga Ah Ele não para em casa não E aquelas varinhas ali pra que que é? Pra zarapuca Você já fez com a zarapuca? Salão Pronto Mas você foi Eu fui buscar um Lá em casa está bebendo o ovo Se eu tivesse ido logo Eu tinha pegado ele Tá no riveiro Entrado dentro do riveiro É Mas você está arrumando um dia aqui Pé de casa mesmo? Está lá no canto Está seca Ah, certo Perfeito, né? Aí ele saiu O menino vai matar ali É Ele deixou pra ele matar Quando chegar De que tempo Era um pedaço E aí comer assado na fogueira Depois Pode fazer Que eu não vou fazer não Ou nada Nem temperado Não tenho o costume de temperar Só com sal mesmo Só no sal mesmo A panela eu tempero Tem dia que ele dá Sem mais risco Está salgado É porque a valhosa Ela come em soço mesmo A gente sabe Não tem vontade de comer Quando é em soço Até pra ir pra roça Só que eu nunca fui Já tenho ido encrotar Ela até na porteira É que o bichinho já está velho Mãe está sério E eu não sou mais velho não Neném Mas está mais finado De graças a Deus Eu perdo é feio pra você Eu perdi não De graças a Deus Você está bem E ele já não está Eu já acredito Que por aqui Muitas nós não faz as aspas O que a mãe faz Não Eu não faço Não Isso aí Isso aí Eu não tenho inveja De quem é novo não Pois é Só que eu não posso mais caminhar Assim longe Pra ir uma parte E vir Só que quererem me buscar E me deixar Aquela Aí eu vim embora É uma caminhadinha Não faz não Por isso que você tem resistência Porque você anda muito Você caminha muito Pois é Aí diz que cada um É cada um Pobre rei do Guaraná É todo arrebentado Todo doente Eu acho que não está Porque ele está quase Está cego Quais cego Menina mais Chega mais que eu Tem aquele corpo No pé dele Que der Não dói não Pois é E agora Na pá Aí ficou bom Ficou? Ficou Graças a Deus Com os caché Que a mãe ensinou Não acabou nem Tinha nem acabado De tomar os caché O negócio furou lá A pá Mas expus não O sangue Chega escorria E foi indo Foi indo Soltou até Amagoando Eu estava imaginando Estava em lá Amagoando Com a Coisa do corpo A corte do corpo Mas está bom Você só tem lugar Assim vermelho Tá Ficou bom Remédio bom Amém Ah é a árvore da aventura A árvore deusa passou o café? Tem beijo de coco? Eu botei uma massa de moio Quando eu me levantei Para ajeitar Amarromendo ele Porque tudo que era Se eu ajeitar Sim Porque tem cuidado Seu bebezinho Seu bebezinho Você vai para as casas Isso aí vai aguentar coisa Não Isso aí é que eu imagino Eu também imagino Isso todo dia Imagino demais Isso aí Porque eu sei Que é casa dos outros Porque eu andei muito Eu sei Pode ser difícil Filho de céu Porque eu sei contar Do bom e do ruim Porque eu já sei De tudo Mas ali é brasa Eu não sei Pois é Pode remarcar Até para a gente passear Estão dizendo coisa Valeu Cadê a Valeu? E as farofas de gonga Acabou, né? Acabou 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 Quer dizer A gente acha Mas é difícil Está tudo furado E eu quase não enxergo mais Para separar o bom Do ruim Do furado Traga tudo Ixi Deus me livre Não serve nem pra cá não Arvola Tem que levar o carrinho de mão Não tem mais aquele carrinho de mão mais não? Andar para o dedo do mato Com os carrinhos de mão Menina Não tem um não Minha não está na metade do caminho E eu que vou com isso Ela não está com E a safo cai Não tem A safo cai Estão ficando Bom, eu acho que deixa o pé aí Os que aqui já estão comendo Já estão comendo Mas só não abrir, né? É, acho que já estão comendo Eu acho que já estão comendo Que eles festejam aí E no tempo que estavam comendo É, mas tem muito, não é? Tem, mil dias, mas tem Então eu tirei um acolá Que tem umas baixinhas, né? Para mim experimentar E eu trouxe Quebrei Botei as farras no sol Mas murcha dentro ainda Está bom Lá Agora isso daí Eu disse que ela está bom Vamos tirar uma para experimentar Um baixo aqui me pediu Até minha coisa Para tirar uma Eu acho que estava boa, não é? Perguntei É, de sexta Tirar a safo cai Porque lá na Na urela do campo Tem um pé que tem muito E eu acho que era um terreno Para você Nem, pois Sempre teve que Foi porque no tempo Que eu derrubei muito Olha só Quem chegou aqui Nossa amiga Marida Como é que vai? Tá bom Marida esse mês Faz cinquenta e quatro anos de idade Ainda é jovem, viu? É cinquenta e quatro É Marida Você vai fazer esse mês? É feijão que está floradinho Eu fiz quarenta e sete Ah, se for cinquenta Eu não vou chegar lá Em nome de Jesus Mas tu fez quarenta e sete quando? No dia três de junho Esse mês Eu faço em janeiro É? Não, eu faço é quarenta Como é que é? Quarenta e oito É de julho, né? De junho Do dia três de junho Ah, já passou Ela sempre faz É agora nesse mês Já passou Mas nós estamos no mês de junho Pois é, mas já passou três Depois eu Já completou Já completei É uns quarenta e oito Já passou Não, mas eu fazia quarenta e sete, né? Ela já completou E eu? E tu vai fazer quarenta e oito Mas sai em janeiro E ela vai fazer em junho Sim Ela sendo mais nova um pouco Agora eu no meu sentido Que é com a Madiodó Quando foi que eu tava com a Madiodó Eu tava bem Tava patei E pra mim que ela tem E ela foi em ferreireiro Aí botaram de junho Eu não sei Sem mais de nada Pois é Só a mãe porque botou mais É Mas não É Ninguém tem que completar em ferreireiro Pra se aposentar mais cedo É o que tem no documento, né? É o que vale, tá no documento Eu paguei o ramo do rego Pra trazer uma simulada Então, ligar Se eu com aço de cigarro Eu não fui, não Ninguém ia deixar os peixes pro Guaraná Nem fiz cavão Deixa o dinheiro aqui Pra trazer uma simula pra mim Pô, e Raimundo até hoje Nem peixe nesse O negócio que eu não tenho é poento Eu aprantei duas vezes E não nasceu Eu tenho que comprar o outro O teu ali que tá ficando Raimundo Te dá pra te levar Pô, me der pra me experimentar O pronto chega lá logo Eu comprei lá na Isabel Não sei O pacote Prantei todinho Não sei Aí o outro era feio É, eu comprei cinquenta do ramo do rego E ele já comprou cem do tanto mais Vamos lá botar o remédio Ô, comida pra eles Ô mãe, da terça eu tirei a minha Que eu comprei pra ela Lá no lugar Vai não cair Tem outro do Guaraná Que veio Então, vai lá no lugar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto